A tal da bebezinha, chupadeira da quebrada Que elas vem, que elas vem, que ela vem na cabalgada A janela tá aberta, Zé Povinho tá olhando É um barulho de pau, entra na sua filha Eu tô empurrado, eu tô empurrado Eu tô empurrado, eu tô empurrado É um barulho de pau, entra na sua filha Eu tô empurrado, eu tô empurrado A tal da bebezinha, chupadeira da quebrada A tal da bebezinha, chupadeira da quebrada Que elas vem, que elas vem, que ela vem na cabalgada A janela tá aberta, Zé Povinho tá olhando É um barulho de pau, entra na sua filha É um barulho de pau, entra na sua filha É um barulho de pau, entra na sua filha É um barulho de pau, entra na sua filha Vai, 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 vai Obrigado.